O Tropéu Os meus cílios Cercas de vara De um velho sertão Ventania Agarra e nunca mais Larga o mirar que ficou De mim pra Maria Se o visgo do amor Brudar no meu peito E o punhal de prata Cravar para sempre Rompendo de vez a amargura Do velho retrato Que ficou do quarto Lembrança alagada Dentro da gente Não há quem desmonte A curva da tarde Desgrude ou arranque Os olhos poentes Ouvi o gemido das fêmeas Parideiras fiéis dos barrancos Carpindo o óleo da vereda Retalho na frente De fundo quebranto Cuspindo na luz que incendeia A finura da unha de gato Entranha que não tem desato Quebrando a peia Da feia poeira Espingo que vem do borraio Tangendo pra longe Velhos maus tratos E assim vou soltando esses versos Que trago na voz Acesa o fifó Nos olhos mormaços Pingos de açude Menino que sou Trejeito do nó Rabisco de ponta afiada Grafite amolado Escrito nas linhas constantes da lida Ficando pra sempre Sem piedade sem dó Repaginando Enchendo de vida A ruga das eras Fincadas no rosto Até virar pó Sem piedade sem dó Eba 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 Simba na guia Amém